E aí pessoal, como vocês podem ver, aqui é um pé de eucalipso, é diferente do eucalipso que nós vemos em outros estados do Brasil, que são mais linheiros, com poucos galhos aqui, eles são tipo um pé de manga, outra árvore qualquer, mas aí ó, é um pé de eucalipso aqui na região da Chapada dos Veadeiros, né, essa reserva aqui, aproveitar aqui até pegar umas folhinhas aqui pra comprovar mesmo que é